Essa menina pela idade, ela pode ser uma outra categoria, não jovem cavaleira, mas que se chama de mini mirim. Porque ela tem uma idade tão jovem, ela tem menos de 13 anos, ela participa no metro como se fosse uma outra categoria, chamada mirim. Mas ela pula mesmo os mesmos obstáculos dos outros? Tudo igual. Apenas porque ela é mais jovem. O cavalo deu uma... Deu uma cerveja que ela conduz o cavalo com uma tocada clássica. É, o cavalo ele foi para baixo assim, você viu? Ele dobra bem as patas, da frente ou de trás. Ele está meio chucro. Agora continua fazendo esse movimento meio estranho. Ah, bateu, mas não caiu. Essa é sorte. Foi o obstáculo que ela derrubou, que ela tocou ali. E caiu lá, não cheguei a ver? Não, não caiu. Até agora ela está zerada. Ela tocou duas vezes, e as duas vezes não caiu. E a gente vê que o cavalo também se acalmou, né? No começo ele estava mais... Isso mesmo. Existe essa coisa que acontece. O cavalo às vezes entra mal, mas depois vai se equilibrando durante a competição e dá um show. Últimos tacos para zerar. E passou e gerou. Não tocou a música, por quê? Não fez alguma falta? Percurso sem falta, 75 segundos e 60 centésimos, portanto, dentro do tempo. Trazia dois pontos de sua primeira volta e esse é o resultado final na prova. Segue no campeonato com apenas oito pontos perdidos. Tchau, tchau.